Se você chegou nesse vídeo aqui, é porque você tem o mesmo problema que eu. Seus cavalos estão muito magros e você está doido para resolver esse problema. No vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas fundamentais para você engordar o seu cavalo e no final ainda tem umas dicas extras. Bora para o vídeo! Bora para essas dicas! E no vídeo de hoje eu trouxe um time de peões extraordinário para ajudar a gente a resolver esse problema de como engordar o seu cavalo. Vamos começar por uma coisa que o pessoal acha que não é tão importante. Mas na minha opinião é a coisa mais importante, é a base de tudo. Estamos falando galera da água. Sem a água fresca, nem muito gelada, nem muito quente, o animal inclusive deixa de comer menos. Então vamos falar um pouquinho aqui da importância da água. Olha só, essa água foi limpada aqui tem mais ou menos uma hora. Os animais já vieram, beberam. Vocês podem ver que tem restos de alimentos aqui. Se a gente deixar esses alimentos aqui o dia inteiro, esses alimentos começam a fermentar, liberam toxinas, que podem dar problemas como cólica, diarreia. E se o seu animal tiver com diarreia, com cólica, ele não vai engordar. É importante você ter um instrumento, pode ser uma bucha de cozinha, uma bucha vegetal. Você vai vir, vai liberar a água do seu coxo. Aqui é um coxo grande, um coxo compartilhado de vários animais. E você vai esfregar galera, tem que esfregar mesmo. Algumas vezes na semana, você inclusive pode esvaziar tudo e passar detergente. Enxaguar bem, deixa embora todo esse resto aqui, beleza? O bebedouro já está enchendo, esse aqui é um bebedouro automático. Está vindo água limpinha e fresca para os cavalos beberem, na temperatura ambiente. E a água que o seu cavalo bebe galera, tem que ser a água que você bebe. Olha gente, eu estou procurando o Tucci aqui, o maior tratador do Brasil, para dar a segunda dica para vocês. Não estou achando ele. Oi Tucci! Tucci! Oi Tucci! O papão dele está aqui. Ah não. Oi Tucci! Oi Tucci! O que você está arrumando aí moço? Segunda-feira pesada rapaz. Está na hora do serviço moço. Aqui, o povo está doido aqui, para você dar uma dica para eles. Segunda-feira pesada até a tarde. Ele está acordando até meio e meio trouxa. Acorda a dica agora? É o seguinte, estou ensinando para o povo aqui, como que a gente faz para engordar nossos cavalos. Entendeu? E tem a segunda parte, que para mim é uma das partes mais importantes também. Primeiro é a água. Segundo é os volumosos que a gente dá aqui, né? É. O que você conhece aí, que você pode falar para a turma de volumoso? Rapaz, aqui nós temos o capim. Capim. Nós pica fresquinho. Tem o feno. Mas espera aí que eu vou pegar meu facão aqui, que eu vou cortar um pouquinho aqui. Você vai mostrar na lata para a turma. Isso é. Fechamento. Então, aí você me ajuda a falar do capim para a turma, falar dos outros também também. O feno, o cilo. Isso mesmo. Fechamento. Fechamento. Então vamos lá. Rapaz, que no final de semana foi essa filha. Foi o seu aniversário. Foi o seu aniversário? Ô, rapaz, parabéns para você. Obrigadão. Aí o corpo vai, não está ajudando não. Tem visto que você tomou umas Coca-Cola a mais, né? Tomei. Aí o que acontece? Como é que você faz aí, doutor? Mostra para a turma aqui, ó. Coloca a mãozinha aqui. Coloca o baixo. O colo tem que ser baixo? É, não vou parar para o alto não. Por que aqui tem que ser baixo? Está nascendo uma botação bonita, né? Melhor, mais reforçada. Mas nasce melhor para a turma. Não, depois, nossa, virou uma bagunça. Fechamento. Aí você cortou aqui. Você cortou aqui desse jeito. Aí você dá para o cavalo direto? Não, ô, pepe. Não, ele dá para o cavalo direto. Você está maluco, rapaz? Não, amor. Você é besta. Está falando se você serve desse jeito aqui. Não, não, não. Olha lá, nós temos que passar na amarelinha lá, na picadeira. Na picadeira? É. Faça lá picadinho. Vocês vão ver o processo agora. Então, beleza. Então, vamos lá. Tem que prestar atenção, galera. Se o capim estiver curto demais, muito novo, pode dar jarré no bicho. O capim está muito novo, dá aquela água. É ruim mesmo. Se estiver grande demais, um capim mais velho, pode vir dar cólica no seu animal. Então, esse aqui está no ponto. Tem que esperar ele estando no ponto para depois chegar aqui. O ponto certo aqui, galera, é uns dois metros, dois metros e pouco. Eu sou um cara mais lendário, mais experiente. Eu que mando demais. Volta, pai. Espera aí. Você que riu, não. Eu não aguentei. Você que está mandando aí? É, ué. Quem manda é eu. E aí eu vou passar o capim agora. Pepe. Vê esse boné nessa cabeça, hein, pai? Esse boné bonito. Gostou? Gostei. Tem como arrumar um bebê, não? Olha, arruma para você agora. Tem que arrumar um para mim, então. Qualquer 50 é quanto? Não, aí... Está brincando. Vou arrumar para você. Estou zoando. Estou zoando. Agora eu estou bonito na fita e nós vamos mostrar o capimzinho aqui. Ô, pião à toa, liga lá para mim. Ah, não está. Está ficando folgado, né? Vou passar. Vocês podem ver, ó. Sai um capimzinho verdinho, sem muito talo, não muito molhado demais, ó, não sai água. Mas está úmido, está gostoso. É isso aqui que é bom para o cavalo, né? O ponto de corte do capim tem que ser esse. Quanto mais folha, melhor. Quanto menos talo, melhor ainda. Olha só para ele que fica, olha. Dá até vontade de comer. Não dá nada, vai comer. Não dá? Dá. Eu estou caçando um outro peão, moço, para me ajudar a mostrar os outros tipos de volumoso. Não estou achando. O que é aquilo ali, moço? Olha lá. O que você está fazendo, moço? Eu estou comendo a grama, porque eu como igual a cavalo. Você come igual a cavalo? Como? Estou precisando falar para o povo que os volumosos bons para cavalo. Já que você come igual a cavalo, tem como você explicar para a gente? Tem a grama, tipo tífito. É, cavalo não gosta disso a todo, não. É gostoso, hein? Aqui, olha. Vou mostrar para vocês como é que cavalo gosta. Não conta tudo, não deixa um bocadinho. Meu menino está doido. Também nós temos a mambaça, como nós já plantamos aqui. Importante, galera. O volumoso é bastante importante para o cavalo. Galera, eu fui desafiado pela Nutritop para utilizar os produtos deles e ver o resultado de engorda nos meus cavalos dentro de 30 dias. Para você acompanhar os resultados, se inscreve aqui no canal. E agora eu vou continuar dando essas dicas para vocês. Lembrando, a gente tem mais três dicas para dar para vocês. E no finalzinho, eu acho que eu vou dar umas dicas extras. Bora engordar esses cavalos. Bora falar da terceira dica que muita gente negligencia e que é muito importante para o crescimento do seu cavalo, para o desenvolvimento dele. Que é o sal mineral. Tá atrapalhando aqui, moço? Não, pera aí, moço. Estou com a minha pouda aqui, ela está em fase de crescimento, está com os meses aí. Não tem como dar esses produtos para ela não? É demais, isso aqui é essencial para a poudra. Opa, aí é bom. Porque ela está em fase de crescimento, só está precisando. Estou escutando a resenha ali, dos produtos aí, diz que é muito pão. A minha égua, agora tem para criar. Eu quero saber também, também dá para criar. Agora folgado não é não, você tem que dar a cruza do cavalo. Você tem que dar a comida da égua. Você não quer trazer ela para a pasta aqui em casa também, não? Aqui, não precisa trazer para a pasta aqui, não? Por quê? É rouba dos outros lá para os vizinhos. Rouba de quem? Do vizinho dela. Não, não, não. Ele desmonta a cerca. É problema de cerca lá, não está também, não? Ô, Tud, sai fora, sai fora. Deixa o pé pedaço. Você assiste o vídeo inteiro, depois que você vai ficar sabendo. Não tem tempo, não, mãe. Fala para a próxima dica. Fala para a próxima dica. Olha bem, foi bom você chegar aqui agora, só porque... Sabe o que é uma das coisas mais importantes do sal mineral? Ah. Ajuda demais na formação de tendão, na formação do osso, na formação de ligamento, que é muito importante para potro. E o pessoal, às vezes, negligencia isso e não usa. Você sabia? Sabia não, rapaz. Pois é, ó. O sal mineral, quando o animal consome ele, ele também bebe mais água, ajuda na hidratação, ajuda no equilíbrio do sangue, dos minerais no sangue. Pouca gente sabe que é importante. E outra coisa, só que aí vem o diferencial, né? O diferencial desse sal é o seguinte, irmão. Ele já vem, ó, com o vermífo. Já pega 80% dos vermes. Ou seja, o nível de verme da sua potrinha vai ficar lá embaixo. Vai ficar lá embaixo. Lá embaixo. Quando não tem verme, o bicho acontece o quê? Cresce mais forte, cresce melhor. Então, sua potrinha vai usar esse sal aqui fenômeno. E quando é pultra é melhor ainda, ele está formando, tem dóce, tem tudo. O menino parece que até... Você está estudando... Vou pegar a sua mão aqui, para a gente parabenizar. Posso adotar a pôr? Posso adotar a pôr? Depois eu não peguei. Parabenizar. Está estudando biologia. Parabéns. Como é que está na matemática? Conta para a galera aqui de casa. Não, eu tirei na sua boa na prova. Quanto você tirou na prova? Nas últimas duas provas, você tirou quantos por cento? Três, mais de 8%. Fechamento? Fechamento. Isso aí, garoto. Gostou, está aprovado. Bora falar agora da quarta dica, que não é qualquer dica. A gente vai falar agora da ração. Tá bom? E não é qualquer ração. Vocês estão acostumados aí na casa de vocês, tenho certeza, para engordar um cavalo mesmo, rápido, a dar coisa de 4, 5 quilos de ração por dia. Só que a gente vai falar para vocês dessa ração aqui. Que é a ração da Nutrata. Olha o tanto que ela é diferente. Já no grão. Olha só como é que essa ração é diferente. Essa ração aqui, galera, é uma ração 100% extrusada. Como é que é, Bep? Estunada? Cruzada? Chumbada? Extrusada. Extrusada. O que é que é extrusada? Essa ração, ela passou por um processo de cozimento. As rações convencionais, o pessoal só pega milho, soja, mistura, põe na maquininha, maquininha, junta aquilo tudo e faz isso aqui, que é o grão, né? É. Extrusada é o seguinte, ela passa por um processo de cozimento que quando ela entra no estômago do cavalo, ela já chega prontinho para a digestão. Ou seja, ele não gasta energia na digestão. A energia que sobe, ele faz o quê? Cresce com ela. Cresce com ela. Engorda com ela. Entendeu? É a única ração que vem embutida. O concentrado, que já é a ração normal com volumoso. Ou seja, já tem volumoso dentro dela. Se você quiser criar um cavalo só com isso aqui, você consegue. Só que você vai ter que dar mais quantidade, né? Ah, é. Entendeu? Só que o seguinte, você tendo pasto, tendo a condição de cuidar do seu cavalo com volumoso, quanto você acha de ração que você gasta por dia aqui para engordar um cavalo? Deve ser igual o pessoal fala mesmo, uns 3, 4 quilos. Eu tenho mais um bocadinho. Aí que o senhor está enganado. O quê? Você sabe quanto a gente vai usar aqui nas nossas ergas? Hum. Um quilo e duzentos por dia. Porra, rapaz. E você vai ver a transformação dessas ergas aqui que estão magras para virar um caixote com 30 dias. Então, tem balmeia, mãe. Vai gastar menos e o animal vai ficar corredo. Vai. Com menos ração, mãe. Exatamente. Pepe, me tire uma dúvida aqui. Hã? É difícil a gente dar para um animal um quilo de ração. Como assim difícil? É difícil. É difícil medir, rapaz. Como é que eu vou medir um quilo? E um quilo e duzentos? Piorou, ué? Aí que a Nutri Top está aqui para te auxiliar nisso. Para mudar a sua cabeça em relação a como que você vai alimentar os seus cavalos. A partir de hoje aqui em casa, eu vou precisar da sua ajuda. E quem estiver em casa também que for usar ração da Nutri Top vai fazer isso porque isso faz a diferença. Vamos implementar um negócio aqui, ó. A nutrição dos nossos bichos. que é a balança. Ah, tem a balantinha. Tem a balantinha. Aí você vai chegar aqui, Tutão, ó. A gente vai ligar a balança. Vai pegar a nossa cuia. Já mexeu com balança antes? Já mexi. Já? Já. Você sabe como é esse negócio de tarar, não sabe? Sim. Se você fosse colocar aqui, ia medir esse tanto de novo, né? É. Você vem e tara. Tarou, zerou de novo. Verou de novo. Você vai ver que vai voltar para o menos tanto lá, ó. Você vai vir aqui, ó. E vai pesar. Agora eu vou pesar de um jeito diferente. Sabe por quê? Sabe uma coisa top também que é uma dica que está dentro dessa dica da ração? É você dividir a ração em um máximo de tratos que você conseguir. Ah, tá. Então aqui em casa nós vamos dar três vezes ao dia. Quatrocentas gramas. Três vezes quatrocentos dá quanto? Dá doze. Doze. Agora eu não sei como é que eu vou falar. Um quilo e duzentos. Isso aí. Fechamento. Eu não sou brinquedo, não. Ai, amém, meu Muriçol. Estou melhor do que você está matemática. Vocês nem iriam saber falar isso. Ah, ha, ha, ha. Aí, Tutão. Você vem aqui e pesa. Aqui deu trezentos. Pega mais um carradinho. Já lá dentro. Pega mais uma mãozinha. É balança de precisão mesmo. Se quiser tirar grão, você tira. É, é, é. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Receba. Aí, galerinha. Vamos ver aqui, ó. Já começa o trato da Imperatriz pesado. Já vai comer ração junto com a mãe aqui, hein. Coloca aí. Coloca aí. Não, mas não brinca, não. Não brinca em serviço, não. Está até degustando. Eu. Ô, Pepe. Ô, Pepe. Oi. Estava montando um pobre na estrela com essa ração. Por que, Mastro Balmo? Você não sabe, não é, não? Não. Olha lá. Olha lá, você vê? Ela ama o Isoca comendo ração, mano. Ficou doido, não é? Amo, Isoca! Ei, meu irmão! Você tem vergonha? Deixa eu jogar. O cara está rinchando igual com a vaca, com a cara toda suja. Olha esse barulhinho de novo aí. Galerinha, essa ração aqui da Nutri Top e da Nutrata, ela já vem com só o mineral embutido. Ou seja, o consumo desse aqui também diminui, porque já tem sal nela. Beleza? Ajuda também, obviamente, ao animal beber mais água e se manter mais hidratado. Eu gastei, gente. Rios de dinheiro com essa água aqui. Era mais ou menos uns três sacos de ração por mês, né? Que eu gastava. Agora, com a Nutrata, ela está me prometendo que com um saco por mês para essa égua, a gente vai conseguir chegar lá no escório corporal bem melhor do que ela já está. Porque ela está assim tem um mês, mais ou menos. Mais ou menos um mês que ela está assim e não consegue evoluir. Então, a gente vai chegar à evolução nela agora. Vocês vão poder acompanhar, é só se inscrever aqui no canal. Beleza? Ô, Pepe, eu sei que vai ter ração, você está aí toda vontade para ela aí. Mas para a minha puta ficar forte, grossa mesmo. Caixote, Diego! Caixote! Meu amigo! Vem cá. Esse daqui promete ser o melhor suplemento do mercado. Hã? Nós vamos tratar dessa potra com isso aqui. Esse saco aqui tem 40 quilos, com apenas 400 gramas por dia. E ela vai virar um caixote, tá bom? Esse daqui, Abelha, é o Nutramix, irmão. Então, ele é o melhor suplemento do mercado. A galera está prometendo que realmente vai fazer toda a diferença no desenvolvimento da sua potrina. Ih, rapaz, a potrina fica caixote, tá bom? E é o seguinte, ajuda tanto na formação de tendão, músculo, mas sabe o que é o top mesmo? Hã? Crescimento, irmão. É o melhor suplemento para crescimento. Vai ficar aquela égua caixudo grande, para você chegar na cavalgada e ela tem. Bonita mesmo. Ih, rapaz! Você entendeu? Hã? Além disso, uma coisa que a galera preocupa demais, isso aqui previne cólica, tanto a Nutramix quanto a ração da Nutrat. Nói é bom, hein? Cólica é o pior trinco. Aquele problema que a gente teve com o safadão recentemente, não vamos ter mais. Não é o pior trinco, bater o cavalo é cólica. Fechamento? Fechamento, aí é bom. Ó, Nutramix vai ser o suplemento para a sua potra. Para ela crescer bitela gigante. E para a galera acompanhar o crescimento dela, só se inscrever no canal. E para a Muriçoca parar de chamar uma potra de pitisquinho, que eu vou bater nele. O cara está ficando bravo, coxa. Não. Bora, bora, bora dar para ela aqui, então? A gente vai pegar aqui, ó. Aí, galera, ó, 400 gramas. 400 gramas. Bora? Para dar pitisquinho? Ah, ela está acelerando, hein, velho? Pitisquinho. Ó, pitisquinho. Ó, pitisquinho. Ô, Pepe, o Nutramix só funciona para a potra, só funciona para o embaixador, com o cavalo mais. Rapaz, é um suplemento excelente para cavalo de pista, para cavalo que está na Líder também, todo dia. Entendeu, rapaz? Pode usar com matriz, pode usar com qualquer tipo de piche. Fechamento, aí é bom, hein? Chegamos aí ao final das top 5 dicas, mas tem dica extra para vocês. Falamos aqui, água limpa, volumoso, sal mineral, ração e um suplemento que é o melhor do mercado. Só que, bora dar umas dicas extras para vocês. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, inclusive eu falando, porque não tinha a instrução ainda. Com essas top 5 dicas, você transforma o seu cavalo num cavalo atleta. É isso que a Nutri Top vai fazer com o seu cavalo, transformar ele num atleta. E por mais que você use o seu cavalo no final de semana, não se esqueça que ele te carrega por 10, 20 quilômetros numa cavalgada. Ele também é atleta, mesmo não indo para as pistas. Então ele merece um bom tratamento, tá bom? Bora para a dica extra aqui galera, que é esse produto que é o óleo de linhaça. Vocês já viram eu falando, inclusive, muita gente falando para dar óleo de soja para os animais. Que em termos energéticos, ok, até vale a pena. Só que, tem uma coisa acontecendo com os animais que usam muito óleo de soja. Dá problema de estômago, dá gastrite, dá problema de digestão, tá bom? Esse óleo aqui é um óleo diferente. É um óleo que, inclusive, as pessoas, o ser humano usa o óleo de linhaça, rico em ômega 3. Ele ajuda, inclusive, na questão energética, igual aos outros óleos, tem bastante energia. Ajuda a engordar, além de ser um anti-inflamatório natural. Então, bora aqui, ó. Para um cavalo adulto, você pode usar entre 60 e 100 ml de óleo de linhaça por dia. Já dei duas seringas de 20 ml. Vou ensinar para vocês como é que faz para você administrar o seu animal. Você pode jogar por cima da ração, inclusive, deixa a ração mais gostosinha do que já é. O cavalo ainda gosta demais. Só que você vem aqui, ó, canto da boca, é como se fosse dar um vernífico. E aplica. Vai babar um pouquinho, normal. Mas gosta demais, vai ficar lambendo as beijas igual do outro. Beleza? Então, fica essa dica extra aí. Óleo de linhaça, é sensacional, tá bom? Agora, se você tem um cavalo, atleta, brabo mesmo. Competição. Você quer deixar ele torado com força, muita energia. Gordo, mais musculoso ainda. Essa aqui é a solução, galera. Power Ecos. Tá bom? Você vai usar 60 gramas do seu animal como se fosse um suplemento mesmo. Vou usar esse aqui, ó. No meu novo cavalo que está vindo aí. O cavalo de pista que vocês vão conhecer. Lembrando. A gente vai começar uma série com esse novo cavalo de marcha batida de pista. A partir do próximo domingo, 5h45, todo domingo, 5h45, vai ter essa série com cavalo de pista, tá bom? Isso aqui vai ser usado nele para aguentar competir com a maior disposição possível. Beleza? Seguinte. Se inscreva aí no canal, deixa o like, ativa o sininho que tem dois vídeos por dia. Se você tem o interesse de adquirir os produtos da Nutritop, o Instagram deles está no primeiro link na descrição. É só você entrar em contato, tá bom? E adquirir os produtos. Tamo junto e até a próxima. Rebenta, voltando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho